Ele viveu pouco, matou-se aos 25 anos. Apesar disso, a sua curta existência foi suficiente para produzir uma obra elogiada pelo modernista Mário de Andrade, reconhecida nacionalmente quando de seu lançamento e editada por ninguém menos que Monteiro Lobato. Este goiano, cuja morte completa 100 anos em maio próximo, eu conto daqui a pouco quem é. O TBC Memória resgata a obra do escritor Hugo de Carvalho Ramos, autor de Tropas e Boiadas, considerado um dos primeiros livros regionalistas do país. E para falar sobre Hugo Carvalho Ramos, convidamos o escritor, professor de História e presidente da União Brasileira dos Escritores, Sessão Goiás, Ademir Luiz da Silva. Olá, Ademir, tudo bem? Olá, Enzo, tudo bem? Pois é, 100 anos da morte de Hugo de Carvalho Ramos, mas vamos voltar ao começo, as origens dele na cidade de Goiás, onde nasceu. Teve muita influência do pai e do irmão, né? Como é que foi isso? Não, sim, sem dúvida. Eu acho que a primeira grande influência do Hugo de Carvalho Ramos foi exatamente o pai. Que é o Manuel Lopes, né? Manuel Lopes, exatamente. Que era baiano e juiz da atual cidade de Caiapônia, que foi inclusive nomeado pelo Dom Pedro II, numa visita que ele fez à Bahia, e ele acabou vindo para Goiás por essa nomeação. E ele era, de fato, intelectual, preocupado com as coisas universais e tudo mais, né? E, desde cedo, ele ensinou os filhos, tanto o Vitor quanto o Hugo, a se embrenhar nesse universo. Para termos uma ideia, o Manuel, ele é autor de, claro, vários poemas, várias obras, mas dois em particular que eu acho muito interessantes. Um é chamado Um Gênios, que é um festejar dos grandes gênios da cultura, da literatura, da ciência. E o outro é o poema épico Goiânia, que fala da vinda do Ayanguera para Goiás e tal, narra o encontro dele com os vinhos goiáses. E é esse livro que, segundo a lenda, está enterrado ali na caixa do tempo, naquele momento da fundação de Goiânia e tudo mais. Ou seja, é dessa família que o Hugo de Carvalho Ramos provém. Duas perguntas em uma. É verdade que ele era, vamos dizer assim, piolho de biblioteca, já com 10 anos de idade, já tinha lido muita coisa e, complementando, quais foram as influências literárias que ele recebeu? Quais são as influências? Sim, sim. Nesse caso, até um exemplo, né? Para ser seguido. Existem registros dele com 10, 11, 12 anos, frequentando o Gabinete Literário Goiano, que é a instituição cultural mais antiga do Estado, fundada em 1864. Lá na cidade de Goiás. Cidade de Goiás, exatamente. E, inclusive, no livro de ato, ele pegando livros emprestados, ele lia, por exemplo, Euclides da Cunha, Olavo Bilac, Coelho Neto e muita literatura francesa, né? Os grandes mestres, né? Olá, Vitor Hugo. Quer dizer, então, é desse caldeirão que veio as influências que ele viria a exercer depois na sua própria literatura. E fora, claro, né? A própria convivência com o pai. A grande obra dele, até hoje, é a única obra publicada, famosíssima, né? Tropas e Boiados, até com dois exemplares aí. Duas edições aqui. Fala dessas edições para a gente falar da obra depois. Ah, perfeito. São duas edições particularmente muito interessantes, porque cada uma delas tem uma história em particular. Essa edição aqui, ela faz parte da Biblioteca Clássica Goiana, que a ideia é fazer uma versão goiana daquela biblioteca clássica brasileira, né? E como que foi idealizado? Como que foi escolhido os dez exemplares, dez obras que entraram nessa caixa? O Jornal Popular, em 99, fez um enquete com os maiores intelectuais, especialistas, críticos, né? De Goiás, para escolher dez obras. Então, dessa eleição indireta, digamos assim, né, Tropas e Boiados foi escolhido e, no caso, como o primeiro título, né? O primeiro da caixa é exatamente ele. E essa outra? Essa outra é a edição comemorativa da UFG, né? Que é uma edição muito interessante, porque vem com muitos extras, né? Tem uma introdução muito interessante, falando sobre a indústria gráfica de Goiás, no começo do século XX, né? Ou seja, por que que foi editada no Rio de Janeiro e não em Goiás? Quais as possibilidades de se fazer um livro com aquela envergadura em Goiás? Era muito complicado? Era possível? Não era possível? Então, discute isso e, ao final, tem uma fortuna crítica muito interessante, né? E é uma edição fácil de achar, isso daqui nem tanto, porque vem numa caixa com todos os títulos, né? Então, me parece que está esgotada, mas essa não. Essa aqui se encontra com uma relativa facilidade e muito recomendável. E quem quiser ler Tropas e Boiás também na versão digital, como eu estou fazendo, quando eu me preparei para a entrevista, é baratinho, custou menos de três reais. Contavam casos, histórias deslembradas do sertão, que aquela lua acinzentada e friorenta de inverno, envolta em brumas, lá do céu triste e carregado, insuflava perfeita verossimilhança e vida animada. Pela maioria, contos lúgubres e sanguinolentos, eivados de superstições e terrores, passados sob o clarão embaçado daquela mesma lua acinzentada e friorenta de inverno. A partir desse trecho, ao mesmo tempo áspero, agréstis e seco, mas ao mesmo tempo poético, fala do livro em si. Eu acho que é fundamental pensarmos o Tropas e Boiás no seguinte prisma. O livro, num primeiro momento, ele chamou a atenção por essa questão de representar Goiás, a questão geográfica, a questão sociológica, antropológica e tal. E com o passar do tempo, essa análise da estética, da estrutura, as questões linguísticas, foi ganhando espaço. Eu acho que esse trecho é muito interessante com relação a isso. Por quê? Porque mostra que, ao mesmo tempo que é, de fato, possível você pegar essa questão regionalista mais pura, mais crua, você tem também ali, muito claramente, um romântico escrevendo. Alguém que teve toda essa influência da literatura francesa, dessa literatura do século XIX brasileira, e fazendo um texto extremamente sofisticado. E que, claramente, se percebe essas influências europeias. Por quê? O Hugo de Carvalho Ramos, ele era, sobretudo, um grande leitor. E pensando nessa construção que ele faz, desse ambiente goiano, é possível pensar nessas duas esferas. Essa representação quase que antropológica, dessa construção de identidade mesmo, mas, ao mesmo tempo, discutindo o universal. Mas essa universalidade do Hugo de Carvalho Ramos é a que tem ganhado cada vez mais corpo. Por exemplo, existe um outro conto que eu gosto muito, que é o Ninho de Periquitos, que ele, basicamente, ele conta a história de um sertanejo, que ele vai fazer seu trabalho ali na roça e tal, ele vê um Ninho de Periquitos e, a pedido do filho, ele vai pegar o bichinho para levar e tal. Só que, quando ele vai levar a mão no Ninho, ele é mordido por uma cobra. O que ele faz? Ele simplesmente pega o facão, corta a cabeça da cobra, e, depois, corta o próprio pulso. Isso é o sertanejo do Hugo de Carvalho Ramos. É o sertanejo que é trágico, que ele sabe lidar com o ambiente, ele sabe que, se ele não fizesse nada, ele morreria. Esse trágico tem uma mãozinha no romantismo? Com certeza, com certeza. Totalmente romântico. A ideia de que essa própria ligação com a natureza pode ser algo belo, mas, ao mesmo tempo, algo que pode ser muito perigoso também. E aquilo, ele tem essa vida agreste, essa vida que é, por si só, perigosa, mas ele sabe que, se ele não fizesse nada, ele perderia esse fio de vida que ele teria. Então, é muito diferente quando a gente pensa nesse caipira alegórico, nesse sertanejo alegórico. O sertanejo do Hugo de Carvalho Ramos não é nada disso. Ele é um sertanejo que, ao mesmo tempo que ele é muito próximo, muito real, ele também tem esse aspecto do trágico e, de alguma maneira, até heroica, para pensarmos, que vai vir depois na obra do Guimarães Rosa. Só que, é claro, num registro bem mais seco. Tem alguma informação se Guimarães Rosa recebeu alguma influência, leu o Hugo de Carvalho? Existe alguma coisa? Influência, eu não sei. Eu acho que é difícil estabelecer, mas, com certeza, leu. Nosso pai não está bem de saúde, né, Hugo? Mas, sei lá, nossos irmãos vão ter mais oportunidades por lá. Eu sei, irmão. Mas isso é fácil. Eu vou com o terminal de seu. E eu vou ficar bem com a nossa vó. Tá, mas vamos manter contato sempre por cá, tá bom? Quero saber o que você vai aprontar por aqui, na minha ausência. Recentemente, em 2017, um jovem cineasta lá da cidade de Goiás, o Lázaro Ribeiro, fez um curta... Belo filme. Um belo filme, eu assisti também, sobre a depressão que levou Hugo de Carvalho Ramos ao suicídio. Um filme bem dramático. E aí entra na questão da depressão. Essa depressão dele lá no Rio de Janeiro, longe, muito ligada ao pai que já havia morrido, seria, vamos dizer assim, um banzo, saudade, lá do Goiás, vamos dizer assim? Eu acho que a figura pública que se criou do Hugo de Carvalho Ramos leva para isso. Porque nós temos que pensar o seguinte, há poucos registros biográficos do personagem. Então, o que sobra? O que sobra é a construção do mito, né? E essa ideia do herói, do escritor, do homem de cultura, de sentimentos profundos, que sai de sua terra e vai para uma terra distante, no caso dele, para estudar direito, e tem aquele choque da grande cidade, porque ele está no coração da metrópole, da capital e tal, é a imagem que ficou. Então, me parece que o Lázaro Ribeiro, ele foi nessa direção, de explorar essa questão telúrica, até falavam sobre isso, de que ele se sentiu longe de sua terra e se enfraqueceu por conta disso. Tem aquela história de que saudade se escreve em português, então acho que o Hugo acabou incorporando um pouco isso em sua persona pública, mas ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o que nós conhecemos hoje como depressão, doença, clinicamente reconhecível e tal, naquele momento histórico, era complicado de ser identificado. Então, me parece que essa depressão, que muitas vezes é falada em sua biografia quase como uma coisa aleatória e tudo mais, seria essa depressão química que nós conhecemos hoje. Agora, é bem provável que essa distância da terra tenha tido um peso, embora ali ele estivesse sempre em contato com a família, com a mãe, com o irmão, embora o irmão dele morasse em Araxá, inclusive em um episódio curioso, ele trabalhou no censo de Araxá, junto com o irmão, acho que um ano antes de cometer suicídio. Você falou no aspecto telúrico, eu já observei, como eu disse, eu estou lendo ainda ali pouco mais de um terço da obra e notei que ele trabalha com o Goiás todo, ele cita a Vale do Araguaia, cita o sul do estado, cita a região central. E tem um outro trecho que a gente vai acompanhar a leitura também para te fazer uma pergunta depois. Tropas e Boiadas, Peru de Roda. De Pirenópolis à Araguaria e Minas, de passagem por Corumbá, Antas, Bela Vista e mais vilarejos do interior, transportando do sertão dos Pirineus, couros e fumo, trazendo das praças mineiras as variadas manufaturas. Ele faz um apanhado aí citando várias cidades, Antas, por exemplo, que hoje é Anápolis, e outras nominalmente, como Pirenópolis, Corumbá. Retrata bem essa ligação dele com o Goiás? Retrata, sem dúvida. E esse trecho em particular mostra também uma espécie de isolamento que o estado tinha, que vivia. O isolamento físico mesmo, né? Então ele descreve essa chegada passando de produtos e tudo mais, passando por essa rota, né? Para mostrar como era difícil, né? Essa vida goiana, né? Pela distância. Aquela Goiás pré-estrada de ferro. Pré-estrada de ferro, muito bem colocado. Só que ao mesmo tempo, a impressão que se dá é que justamente esse afastar é o que mantém a pureza. E é curioso pensar que, por exemplo, ele trabalha muito com folclore. Tem um dos contos, que é um dos mais interessantes do livro, que eu gosto muito, é o conto do Saci. Simples. Ele escreveu esse conto com 15 ou 16 anos. Ele era bem jovem e tal. Mas mostra como, voltando, né? Mostra como essa coisa da pureza só é possível em função exatamente desse afastar. Quando ele vai para a capital do movimento e tudo mais e tal, ele se sente isolado, digamos assim. Embora existam várias fotos, inclusive aparece isso, que ele ia em eventos sociais e tudo mais e tal. Só que não dá para saber até que ponto ele se integrava naquela sociedade carioca. Obviamente, né? Porque para você publicar o Tropas e Boiadas, ele por um órgão oficial, ligado ao direito, da revista do direito, né? Quer dizer que ele tinha aquele trato também, vamos dizer assim, social, pensando nessa escalada, digamos assim, de posição e tudo mais, né? Então, é uma coisa muito dúbia nesse sentido. Ademir, para encerrar, nosso tempo está acabando. O que está sendo feito para lembrar, é lógico, lembrar a morte, não principalmente quando o suicídio, mas aproveitando os 100 anos da morte dele para ficar na memória de nós goianos a obra de Hugo de Carvalho Ramos? Bom, eu acho que os estudos literários não param, né? Sempre aparecem coisas novas, né? E atualmente, revivendo essa questão da estética. Menos regionalismo e mais a estética, esse estético universal. Primeiro, isso nunca deixou de acontecer. Iniciativas isoladas, como o filme do Lázaro, que você citou, que é uma bela produção, também acontece. Só que me parece que o que mais mantém a memória do Hugo de Carvalho Ramos é exatamente o prêmio Bolsa e Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que está a cargo da gestão da UB, né? Embora seja um prêmio da Prefeitura de Goiânia, por força de lei e tudo mais, né? Mas quem gera é a UB, que acontece desde 1944. E uma coisa importante, é o prêmio literário mais antigo em atividade no Brasil. Interrupto que, em função também da ligação com o Hugo e de ter toda essa tradição, inicia carreiras ou consagra carreiras. Ok, agradeço muito a sua participação, Anderby, ajudando a lembrar um pouco o nome desse grande escritor goiano, que foi o Hugo de Carvalho Ramos. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.